Olá, eu chamo-me Catarina Vasconcelos e hoje é um enorme prazer e enorme honra poder ter aqui comigo a Silvia Matias para conversar. A Silvia Matias, designer independente que está à frente do estúdio Silvia Matias, nasce na Benedita e vem estudar para Lisboa aos 18 anos para a Faculdade de Belas Artes. Silvia faz essa passagem, que nos faz lembrar a Cessário Verde, de encontro com a cidade, mas sem nunca esquecer o contexto e o tempo da vila onde nasceu, o tempo das colheitas, o tempo que as plantas e animais demoram a crescer, o tempo de observar. Num percurso único e que desde cedo se começa a trilhar, Silvia Matias segue essa sua vontade enorme, enorme desejo de se encontrar com o design numa perspectiva aberta e com muitas questões. O que significa ser-se designer? O que é que se faz com estas ferramentas? Onde estão as mulheres designers? E o que pensam estas mulheres? E a diversidade de que tanto falamos hoje? Onde está ela? E como é que uma designer, com tantas perguntas, pode ajudar? Silvia Matias, muito obrigada por teres aceito este convite. Devis aqui falar comigo no podcast Clube das Criativas. Olá, Catarina. Primeiro, quero eu agradecer-te. A Catarina estudou também na Faculdade de Belas Artes comigo e sempre foi, assim, uma referência, por isso é de maior prazer estar aqui à conversa com ela. Ó Silvia, que bom. Olha, eu gostava de começar então pelo princípio, que é este tempo que se dá sempre muita importância nas histórias e que não é por acaso. Nascer e crescer na Benedita e vi para Lisboa para um curso com um nome tão específico de design de comunicação. Já sabias ao que vinhas? Não, não sabia ao que vinha. Foi na altura, foi uma escolha muito difícil porque o contexto onde eu venho acho que me preparou muito e que me trouxe uma grande resiliência para aquilo que faço hoje e para o caminho que sigo. Por outro lado, não havia nem referência de design na minha família nem no contexto onde me via. Sabia, sim, que haviam coisas que já me despertavam a atenção, como a tipografia, a composição, mas não sabia o que isso queria dizer. Quando comecei a procurar o curso que queria seguir para a universidade, fui lendo os descritivos e comecei a conseguir encaixar daquilo que se chamava design às coisas que já me chamavam a atenção e eu nem sequer entendia como nem porquê. E a escolha foi muito por aí. Ou seja, quando cheguei a Lisboa para o curso de design de comunicação nas Belas Artes, foi todo um novo mundo ao qual eu nem sequer estava muito bem preparada, mas que de facto me mandou o meu percurso. Senti-te essa enorme mudança devido a um contexto, se calhar, mais rural para um contexto de uma cidade que é maior e que com isso também tens colegas que são de outros sítios, não só de Lisboa. Isso também foi importante? Sim. Primeiro foi bastante brusca e agressiva essa passagem, porque de repente saís de um contexto que é muito mais pequeno e que me nasce próximo para algo muito maior e de repente estás sozinho numa cidade. Por outro lado, eu também acredito que há percursos que se fazem pelas pessoas que estão ao teu lado e eu quando vim para Lisboa vi com a Andrei, a Andrei Constantino, ele é designer na Gulbenkian e de alguma forma nós sempre tivemos alguns sonhos e algumas ambições e curiosidades em comum. Ir para o desconhecido com alguém ao teu lado, que partilha das mesmas ideias, acho que é bastante importante porque reforça o teu apoio e a Andrei passou a ser a minha família em Lisboa. E descobrir, à vista para a cidade, descobrir novas pessoas, de outro tipo de contextos, de outras formas de pensar, de outro tipo de referências, foi bastante enriquecedor nesse sentido. Eu aqui já saltando várias etapas, mas é porque o percurso da Silvia é tão entusiasmante, como se eu quero lá ressaltar para o, não é para o fim, mas para o meio. Foste escolhida, foste selecionada para fazer parte da equipa da fábrica Research Center em Treviso, em Itália. Isto foi em que ano? Isto foi no final de 2015 para 2016, ou seja, eu iniciei em janeiro de 2016. E portanto, que é uma das mais importantes instituições, para quem não sabe, para um pensamento crítico e criativo à volta da ideia de design. Como foi essa experiência e de que forma que acabou por influenciar também a tua forma de trabalhar, não só de trabalhar, mas também de olhar o mundo? Claro. Eu acho que existe, e costumo referenciar isso dessa forma, existe uma Silvia à pré-fábrica e pós-fábrica. Isto no sentido em que o que me levou para a fábrica foi, voltando ainda um bocadinho atrás, eu estudei nas Belas Artes e depois comecei a ser monitora do curso de design e comunicação. E na altura já fazia uma série de talks, organizava workshops, etc. Até nos cruzámos nesse contexto. E que me levou a conhecer o SAM. O SAM é o diretor criativo da fábrica, que vive em Lisboa, e numa das exposições cruzámos e trocámos algumas ideias e o convite-se hoje aí. E eu tenho muito a agradecer ao SAM nesse sentido, porque acho que há um caminho que é muito particular e a oportunidade que acabei por ter, ou seja, há uma oportunidade que lhe é dada e depois podes transformá-la ou não. Eu acho que a transformei. E o facto de integrar num local tão especial como a fábrica, que bota-se outra vez à ideia de aldeia, ou seja, um voltar ao passado, mas com uma projeção internacional. No sentido em que de repente estás num espaço em que tens pessoas de todo o mundo com contextos diferentes, culturas diferentes, referências diferentes, formas de pensar diferentes. E de repente estás à volta de uma mesa com 16 pessoas que representam uma comunidade global de uma forma tão simples e que altera a tua forma de ver as coisas, todo o teu processo. Ou seja, há um processo que foi criado e eu acho que é muito único e particular que está no lugar da fábrica. Eu gostava de ir a uma coisa que acabaste de dizer, voltar à aldeia. Nos tempos que correm, em que tu viajaste imenso, correstes imenso, portanto, foste para a fábrica, isso deu-te a possibilidade de estar em contacto direto com um mundo maior do que a vila. Sim. É importante voltarmos à vila para pensar? Sim, eu acho que é sempre o ponto zero. Pelo menos para mim é o meu ponto zero. É o ponto em que volto às origens, anulo tudo ao que está à volta e repenso sobre as questões que trago comigo. E acho que é sempre importante. Se calhar aquilo que eu manifesto como aldeia não será igual à manifestação de aldeia, mas dizemos isto no sentido mais lato. Mas eu considero a aldeia o ponto zero e todos nós acho que temos um ponto zero que devemos sempre voltar para repensar. Sim, eu acho que era nesse sentido, aldeia no sentido daquilo que nos é mais próximo. Sim, sim, sim. Daquilo que também é mais familiar. Claro. Quando falaste da fábrica enquanto uma aldeia também é do sentido de ser um local que te é próximo, que te é familiar e que se calhar por isso também te permite, como nas famílias, o local de maior liberdade, mas também de maior intransigência muitas vezes, não é? Então acho que a minha questão também vinha nesse sentido. Sim, e a fábrica foi uma família, ou seja, nós éramos todos muito jovens e estávamos de contextos diferentes e inevitavelmente tu tens que criar a tua família. Por outro lado, acho que primeiro estávamos num edifício zinhado pela Tadão Ando, que é incrível, sobre uma paisagem das montanhas italianas, num descampado, onde todos os dias tinhas uma paisagem diferente que te influenciava, que tens o luxo de poder ter uma emboloteca infindável para fazeres toda a tua pesquisa e poderes voltar desde o digital para a parte da leitura da pesquisa. E por outro lado, tens pessoas que te influenciam todos os dias pela história que trazem. E isso é incrível. Por isso é que eu digo que há uma sílva pré-fábrica e pós-fábrica, também pelo processo criativo. Claro, há algum projeto desta tua altura na fábrica que tu destaques com um especial carinho, com um especial importância, ou alguma série deles que tenham sido importantes para ti na altura? Sim, houve vários. Houve um que marcou especialmente, foi um projeto que nós fizemos para a Tailândia, mas em particular, por mais que não tenha sido um projeto muito grande, foi um projeto que nós fizemos com a Angeles, ela era do Equador e na altura o Equador tinha, em 2017, salvo erro, tinha sofrido um grande terremoto que prejudicou as aldeias mais pobres do Equador. E a fábrica tinha também essa questão incrível que era, cada pessoa podia fazer um projeto pessoal patrocinado pela fábrica. Então o projeto dela transformou-se em chamar todas as pessoas que estavam na fábrica e alguns ex-fabricantes, que era como nós chamávamos, as seis pessoas tinham também passado, a criar peças únicas, ou seja, peças de design, outras peças de arte, etc., para serem liloados no Equador, para ajudar essas famílias. E esse projeto marcou-me particularmente quando tens a oportunidade e a plataforma de, através do teu trabalho, a poderes ajudar e ter um propósito muito maior. Sentes que de alguma forma também há uma ligação, já não estás só ligada ao que se passa na vila, mas estás ligada ao que se passa no mundo, não é? Sim, sem dúvida. É muito incrível. Isso de alguma forma relaciona-me com a próxima pergunta que tenho para ti, que é este projeto muito incrível. Em 2018, juntamente com a Thais Viegas, inicias o projeto Women Makers. Eu gostava-te de pedir, antes de mais que nos explicasses um pouco sobre este projeto, e também perguntar-te da necessidade de fazer este projeto. De onde surge o Women Makers? O Women Makers, eu conheci até isso também em Itália, ou seja, ela é brasileira, mas trabalha e vive em Milão. E nós cruzámos-nos em contexto de trabalho e sempre trocámos algumas ideias e sempre nos encontrámos, estamos sempre a discutir as coisas que nos faziam falta enquanto mulheres, enquanto criativas e enquanto pessoa. E destas questões, sempre que fomos levantando, começámos a perceber que tínhamos um ponto em comum que sentíamos falta. Estamos a falar em 2018, parece que é muito perto, mas em quatro anos, realmente todos estes movimentos associados à mulher e ao papel da mulher, e a mulher enquanto criativa, têm surgido imensas iniciativas, mas na altura principalmente a Itália. Não era algo que era óbvio, não existia. E nós sentimos, ok, temos alguém comum, que é uma vontade de querer fazer algo, que sentimos falta, de ver referências, de trazer mais mulheres, mais nomes de mulheres, que estão a fazer coisas. Porque estão a fazer, simplesmente não têm um lugar de posicionamento e isso não está a chegar a toda a gente, o trabalho incrível que está a ser feito. E foi o dia que surgiu esta ideia do Woman Makers, no sentido em que, de mulheres que estão a fazer neste momento, e que também devem ter o seu papel e o seu lugar e o seu trabalho deve ser visto e reconhecido. E então começámos a criar este, era um programa, que era uma vez por mês, a ideia é que fosse muito informal, ou seja, ele acontecia em Milão, num apartamento, que era no sentido de casa, à volta de uma mesa, porque não anulando toda a história e valorizando e reconhecendo muito o papel da mulher até hoje, que estava muito ligada à família, ao cuidar, e ainda sentimos que o lugar da mesa era onde nos podíamos juntar à conversa. Também sem hierarquias? Sem hierarquias, completamente. Onde convidávamos 16 mulheres para falar sobre um tema específico. Todos os meses tínhamos um tema. Um deles, por exemplo, era qual é que era, porquê é que precisamos de um lugar mais inclusivo no trabalho? E qual era o papel disso? E, ou seja, isso partia sempre de um propósito, ou seja, tínhamos esta pergunta, juntávamos 14, 16 mulheres à volta de uma mesa, da área criativa, não era especificamente design, elas podiam fazer a parte diferente. Muitas vezes tínhamos jornalistas a participar, ou seja, a área criativa não é fechada, só alguns pontos, a discutir um tema e que partia sempre à volta de um prato, de um prato vazio onde tu podias escrever uma frase, fazer um desenho, uma manifestação. E estas conversas eram moderadas por uma jornalista e também registadas através de uma ilustradora que ia desenhando os momentos mais importantes. E a partir daí discutíamos ideias, pontos fortes, falhas, coisas que sentíamos que faziam falta, trabalhos que tinham sido feitos e havia sempre uma discussão muito rica à volta disso, passando principalmente não só as conquistas, mas todo o processo e todas as dificuldades, mas de uma forma que percebemos que era muito comum aquilo que às vezes guardamos para nós e achamos, ok, se isto não está a acontecer, porquê é que desta forma, e tu vê-se, ok, é um padrão. Acho que foi muito rico por isso. Sim, a minha pergunta que tinha para ti era se sentiram-me tão essa transversalidade nas várias áreas. Sim, sem dúvida. E que, se me é possível a perguntar, quais é que tu sentias que eram as questões que surgiam mais nestes vários encontros que fizeram? Se existiam questões que surgiam com mais regularidade? Sim, principalmente porque é que a mulher ainda não tinha conseguido de lutar num lugar, num patamar de igual para o homem, num lugar, por exemplo, de CEOs, etc., ou diretores criativos, hoje é um pouco menos, mas na altura principalmente, e outras questões também, havia muitas criativas que eram mais velhas, este lugar da maternidade na parte da mulher criativa, porque há um lugar, há um papel, e há quem querem fazer ambos. E como é que se consegue conciliar também essa questão de uma carreira com a maternidade? E conseguiu? Quase nunca. Há sempre algo que tens que... Em relação a essa resposta, aquilo que era passado no Transversalidade era a sensação de falha. Ou seja, alguém que é profissionalmente incrível, uma mãe incrível, uma mulher incrível, e uma pessoa incrível, mas para tentar chegar a todos estes lados havia sempre uma sensação de falha. Sentes que, hoje em dia, se compararmos 2022 a 2018, o que é que mudou em relação às mulheres enterem nessas posições de que falaste, em relação às questões da falha? Mudou ou não mudou? Boa pergunta. Acho que há um caminho que já foi, que já está a ser feito, ou seja, em 2022 acho que já há mais vozes, acho que já há um maior reconhecimento para a paridade, por mais que ainda não estejamos a chegar àquilo que podemos considerar o mais equilibrado, mas acho que estamos a fazer um caminho. E eu acredito que os caminhos irem-se caminhando também são bastante importantes, ou seja, se todos estamos sempre a dar um passo em direção a algo que se quer atingir, acho que é muito importante, e neste caso, acho que o 2022 ainda não é perfeito nesse sentido, mas já é melhor que em 2018. Esta minha pergunta também vem no sentido desta nossa conversa anterior, que é na história que nos foi contada e ensinada na Faculdade de Belas Artes, foram raras as vezes que nos foram dadas referências de trabalhos desenvolvidos por mulheres. A história da arte parecia que é um rol de homens. A imagem que desta forma tínhamos era dos estúdios geridos por homens, e que por isso necessariamente respondiam a uma forma estabelecida ou pré-estabelecida, muitas vezes há dezenas de anos. Ter estúdios geridos por mulheres implica repensar as regras e formas de trabalhar, e pegando esta questão que falaste da maternidade, implica repensar? Claro. Eu acho que qualquer mulher que hoje em dia já esteja num posicionamento de liderança, já vai liderar diferente. Porquê? Porque, sabe, primeiro que transporta um lugar muito importante para as gerações que vêm a seguir, e depois, quando se passa por uma série de conquistas para se conseguir um específico papel, acho que é inevitável que tenhas um papel de liderança que ignore todas estas considerações. Digamos isto, ou seja, quer no papel das mulheres, quer numa questão racial, quer qualquer indiscriminalidade, qualquer pessoa que consegue ultrapassar isso, é inevitável que, espero eu, ou seja, isto é a minha ideia, a minha imagina. É o que nós queremos. Eu acho que é inevitável que não faças diferente, pelo menos porque já tens essa consciência, porque já houve um caminho que tiveste de lutar, e principalmente porque também tem um papel super importante, não é só o ter chegado lá, é o continuar e é mudar questões como, por exemplo, a questão da maternidade, entre outras. Uma vez estamos também a falar de representatividade, porque falaste disso, e acho que este é um dos projetos mais extraordinários, é uma nota pessoal, mas para mim é pessoal porque me é muito caro, que é este projeto feito pela Sílvia, este ano, durante o mês de junho, o mês do orgulho LGBTQIA+. Colaboraste com a ILGA e a FOX neste projeto ABC LGBTQIA+, que teve como objetivo uma campanha que cobriu as ruas de Lisboa, creio que foi só Lisboa, não, melhor ainda, que cobriu as ruas, ponto, com palavras relacionadas com orientação sexual, género e termos que ainda são desconhecidos para uma parte significativa da população. Esta campanha teve um enorme impacto, do meu ponto de vista, e trouxe, através do teu design, visibilidade a esta comunidade LGBTQIA+. Como é que surgiu esta ideia, e com quem trabalhaste, porque imagino que tenha tomado um pequeno exército de fazer uma coisa destas, para a decisão dos termos, a apresentar, e também que equipa foi esta. E tenho muitas perguntas acerca deste projeto, por isso convido-te a dizer-te o que quiseres. Certo, ou seja, o projeto não partiu de mim, partiu da FOX, pelo Wellington, diretor criativo, da FOX, que desafiou, para dar a imagem, a trabalhar a nível de comunicação, este projeto. Quem fez os conteúdos e quem escreveu os conteúdos foi a Ilga, e acho que quem é que devia-te fazer, até porque estes projetos, quando têm uma mensagem tão grande e um propósito tão grande, também não devem ser feitos isolados, e são refletos de uma equipa que acredita muito numa mensagem que está a passar. Eu acho que o sucesso deste projeto foi também aí, ou seja, juntar pessoas que acreditam muito para tentar passar uma mensagem que era muito importante. e falando em design, foi dos projetos mais difíceis, tal como estava off of record, falámos lá fora, que eu alguma vez tive que ter em desafio, pelo propósito e pelo peso que tinha, o peso no sentido positivo, ou seja, tens em mãos, comunicar, porque o design, acima de tudo, e foi das grandes lições que eu trago deste projeto e que me ensinam muito nesse sentido, o propósito do design é sempre, sempre, sempre passar uma mensagem. Depois vem a forma como comunicas visualmente, mas se uma mensagem não for bem passada, então o design falhou. E este foi o exercício que eu tive que fazer de volta para o trabalho que estava a desenvolver, porque o principal aqui deste projeto era passar uma mensagem que era muito importante, chegar às pessoas. E se o designer falhasse, no meu caso, ou seja, o meu papel enquanto designer falhasse, uma mensagem podia falhar e punha em causa toda uma campanha. E digo isto porque eram as questões que eram colocadas primeiro, como é que eu podia representar algo que para mim era muito importante e do qual me identifiquei eu sendo ali, sentia o peso de, eu tenho que fazer isto bem, porque é muito importante. E também pelo facto de ser uma campanha que finalmente não ficou também só fechada em Lisboa. Ou seja, ela chegou mesmo aos múpis das aldeias. Ou seja, não foi algo que ficou só preso na televisão, que foi a Fox, e não ficou só preso nos múpis da cidade. Chegou e comunicou do país norte a sul. Isso também foi bastante importante e acho que teve um grande peso, porque é uma mensagem que tinha mesmo que chegar a toda a gente. E portanto, surges desta, da Fox, Ilga e do teu estúdio, é isso? Sim, sim. Como é que a campanha foi recebida? No público em geral? Sim. Como é que tu sentes, o que é que tu sentiste quando a campanha foi para as ruas? Senti duas fases. A primeira fase foi bastante positivo, foi, eu não manifestei em nenhuma rede, em absolutamente nada, que estava a fazer o projeto, ou seja, foi algo que eu só publiquei recentemente. Porquê? Porque queria perceber, não queria que o trabalho de nenhuma fase fosse associado a mim, no sentido em que, até mesmo a própria Fox, no site, não se identifica, ou seja, há alguns materiais que não têm o logo da Fox, têm só da Ilga, porque é a instituição que deve representar, mas não era uma questão de autoria, era uma questão de, não vou dizer a missão, mas o papel enquanto designer, o autor ali não era importante. então senti que não devia, que não devia de fazer. e agora eu perdi-me. Peço desculpa, porque eu interrompi, porque tu estava a dizer, peço imensa desculpa, não volto a fazer isto. Estavas a dizer que, felizmente, não chegou só, não teve só a Lisboa, chegou às vilas, chegou a muitos locais, e que eu estava a perguntar, qual é que foi o impacto que teve? Ah, sim. O impacto, eu acho que foi, pelo menos no meu entendimento, foi um dividido em duas faças. A primeira, acho que foi um impacto muito, muito positivo, durante o mês, em que houve uma grande manifestação positiva, seja das ruas, seja nas redes sociais, Twitter, etc. Obviamente, há uma plataforma que é muito específica, que é o Facebook, que liga a uma série de versões mais negativas, mas o geral foi muito positivo, e claro, que assumindo uma campanha destas, nunca se sabe como é que vai ser recebido, principalmente, num país em que se vai moldando dentro de alguns parâmetros mais, não digo tradicionais, talvez mais religiosos, mas foi bastante positivo, e isso foi mesmo muito bom. Depois houve um segundo momento, que é quando, quase no final do mês, a primeira extrema direita que se começa a manifestar, e quase, que sentias que só... Serão na gruta, não é? Que estavam ali à espera, estavam ali tipo... Ruidinhos, porque foi muito estranho, ou seja, o primeiro feedback foi muito, 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 foi muito maior, e isso era incrível estar a ver que a onda, a onda positiva era muito maior, e que abafava qualquer outra manifestação, pois parece que deixaram passar esta primeira avalanche, e o primeiro a sair, depois foi começando todas as manifestações mais negativas, mas eu acho que o importante também, e também o meu pico estava no Marquês de Pombal. Que é um aspecto, que eu fiquei a pensar, como é que a Sílvia lida com este meu pico no Marquês de Pombal, porque isto é um pau de dois bigos, porque é, por um lado, vão usar a imagem gráfica, o design que tu fizeste é igual, não é? Portanto, há este cuidado no design, lá está, tu falavas uma coisa muito extraordinária, que é, a imagem foi tão forte, a imagem gráfica foi tão forte, que nós já não distinguíamos entre a imagem gráfica e o conteúdo. Eles podiam só ter feito uma coisa com o abcedário, com a tua imagem gráfica, que nós já sabíamos o que é que era. E pronto, depois puseram esta mensagem absolutamente obscena, contra toda a campanha. E gostava de perguntar a ti e ao resto da equipa, como é que lidaram com isso? O que é que isto significou para vocês também? Para vocês, para a Ilha, para a Fox? Eu acho que posso falar por mim. Acho que também, mais uma vez, obviamente que o primeiro impacto é assim, caramba, como é que é possível? Como é que é possível levar até este, ponto? Por outro lado, eu continuo a acreditar que o impacto foi tão mais positivo, mesmo que há sempre uma contra-reação. Se houve uma contra-reação, acho que foi bem feito. Acho que chegámos onde queríamos chegar. Acho que mexeu, incomodou, e isso é muito importante. Se fosse só para aplaudir, então eu acho que não estava a passar a massagem certa e as pessoas certas também não estavam a manifestar. Por isso, a leitura final que eu tentei, ou seja, eu tentei pensar bastante como é que há capacidade de se manifestar desta forma, em relação àquele MUPI, que é só o ponta do iceberg de vários artigos de opinião em plataformas jornalísticas que é assustador, mas acho que o feedback deve ser sempre, acho que é positivo no meu entendimento, porque se incomodou, fez o papel certo. Se por um lado foi uma excelente plataforma e a campanha ajudou muita gente, principalmente da comunidade, a conseguir expressar, a sentir-se representada, a conseguir falar sobre o assunto e temos mensagens de pessoas que disseram eu consegui falar com isto que a minha avó, eu consegui falar disto em casa, eu consegui entender, eu consegui não me sentir sozinho nisto e eu acho que isso é das coisas mais importantes, serviu para educar, para mim e todos os outros, eu não conhecia todas as palavras, é muito difícil encontrar e perceber algumas, acho que a forma como foi feita é super clara e direta e é sentido principalmente a educar todos os materiais que estão disponíveis que nós fizemos, sem nomes, sem logos, são materiais educativos e pedagógicos que estão disponíveis no site para download em português e inglês e se incomodou, foi porque fez sentido, foi porque a mensagem foi passada, eu acho que isso é o mais importante. Precisamos de aliar, de nos aliar uns aos outros, nos temos que correm, esta aliança foi feita entre a Fox e a Ilga e entra aqui depois a Silvia Matias, é importante termos plataformas se calhar que já cheguem a muita gente como o caso a Fox independentemente do que significa ou não mas que possam ser palco para associações que são necessariamente mais pequenas mas com um trabalho super valoroso e extraordinário como o da Ilga? Sim, ou seja, acho que tal como estava a dizer estes projetos nunca se fazem sozinhos e é tirar o melhor de quem pode contribuir. A Ilga pelo papel e pelo trabalho que faz e pela estrutura que podia dar a mensagem de uma mensagem clara a Fox enquanto plataforma ou seja, passava nos canais de televisão e fez chegar uma campanha a norte a sul do país sem estar sendo só centralizado não sei se há muitas instituições ou partes comerciais etc que possam fazer esse investimento que eles fizeram isso também é importante ou seja, chegar há sítios que ainda não têm televisão a cabo ou seja, continuam com 4 canais mas mesmo assim estavam na aldeia a ver um MUPI a explicar o que era gay o que era familiar arco-íris o que era aliado e um sério outros termos e depois da minha parte tentar passar a mensagem da melhor forma possível e fazer um exercício que seja acima de tudo em prol o design em prol da mensagem passando uma mensagem sim e eu acho que foi o sucesso da campanha não nos presente todas as outras pessoas que trabalharam ativamente e tiveram envolvidas eu acho que o teu papel é fundamental nesta campanha e por isso a minha próxima pergunta é também como é que como é que tu vês a profissão de designer como é que tu achas que a profissão de designer é vista em Portugal como é que tu sentes? Eu tenho uma grande mágoa para ser assim o mais honesto até porque como eu costumo dizer o meu eu não sou só Silvia Matisse e não sou só designer mas o meu trabalho é uma extensão de mim própria ou seja não vejo o designer só como uma profissão das oito às cinco e que fecho escritório é uma forma onde encontro uma manifestação onde encontro o meu papel principalmente porque sempre que posso escolho projetos que tenham um caráter social e que posso adicionar de alguma forma com a minha forma de ver as coisas no meu trabalho ou seja como é que eu posso caracterizar isso também estando fora e percebendo que tens outros por exemplo sítios outros países da Europa que conseguem reconhecer o papel do design e que há uma grande valorização e de importância tem um grande mágoa em Portugal no sentido em que temos grande talento seja no caráter cultural seja no caráter de investigação porque o design também é investigação também é pesquisa também é pensamento seja no caráter comercial que não haja essa valorização tanto a nível profissional ou seja destas principalmente as novas gerações que estão a surgir acho que estão a ser muito mais maltratadas do que a minha geração ou a tua geração porque ainda pior eu considero que o mundo digital e as plataformas digitais ainda vieram dar menos condições ao lugar do design porque é muito mais descartável é muito menos tem muito menos valor e agora perdi-me outra vez mas voltando tipo à questão de é muito interessante pegar nesse ponto de achar que as novas gerações estão a ser mais maltratadas porque eu esperaria que esta profissão pudesse vir a ser mais reconhecida porque eu estou de acordo contigo eu acho que ela é muito pouco reconhecida é muito distinto ser designer em Portugal do que ser designer em Inglaterra talvez porque a palavra também é de origem anglo-saxónica Sim, eu já pensei também nisso em relação a onde é que vinha a origem mas já não há uma profissão de agora e é uma profissão tão presente que eu acho que também já não é desculpa por isso acho que já toda a gente entende o que é design já vês design em todo lado acho que não é acho que não é por aí também vês que o designer até em Portugal há 20 anos atrás 30 anos atrás era muito mais respeitado do que é hoje o papel do tipógrafo do designer que desenhava a capa havia um lugar de respeito pelo tempo de criação pela importância e do que é que um designer conseguia fazer e da mensagem que conseguia passar e por isso é que eu tenho esta mágoa nesse sentido em que em vez de evolução em algumas situações eu vejo principalmente pelo lugar do design e o papel do design menos respeito e tens outros exemplos na Europa em que quando acabas a universidade obviamente a Suíça também tem uma estrutura económica um pouco diferente da nossa mas tens um apoio ou a Bélgica um apoio financeiro para o primeiro ano submetes um projeto que queres desenvolver enquanto designer e que te ajuda a criar o teu próprio caminho e há uma série de apoios que nós aqui não temos não temos para o design não temos para a cultura ponto do design falamos de design mas podemos abranger e isso faz muita diferença principalmente naquilo que vimos que o design pode trazer ou a área cultural pode trazer para o nosso país acho que é um reflexo achas que de alguma forma a educação que nós tivemos enquanto designers ambas estudamos na Faculdade de Belas Artes se se ela nos preparou-nos para os tempos que nós vivemos sim mas se se deveria então ser repensada no sentido em que se falas do mundo que é mais descartável que é mais rápido será que as pessoas que estão hoje em dia também a surgir mas estão a ser preparadas para isso ou não? Penso que não acho que no sentido das Belas Artes o percurso ainda está muito semelhante ao que ao que nós fizemos talvez em escolas como a ISAD ou IAD que possam preparar mas também não sei se se deve para algum acho que se deve adaptar porque o design o design não é uma matemática não é não é uma não é uma ciência mais exata que em que ao longo dos anos mesmo que vão surgindo novas teorias existem existem as respostas a um problema sejam sejam um mais um são dois o design não é isso o design vai mudando com a evolução dos tempos e por isso o design mesmo a educação tem que ir acompanhando as necessidades e o design é fruto procura respostas para as necessidades do dia a dia por outro lado acho que há coisas que não se devem perder porque o conhecimento da oficina quando eu digo destas áreas mais digitais o conhecimento da oficina era a base do nosso do trabalho e perder-se isso é como se de repente é como perdes as bases para poder fazer um trabalho muito importante por isso acho que a nível de universidades e de ensino não se deve perder isso deve sim se calhar perceber que o design já não vai para uma gráfica já não vai imprimir todas as novas gerações eu recebo constantemente portfólios e alunos ou recém-licenciados que pedem para uma conversa eu tento sempre dar lugares ao espaço para arranjar sempre um tempo para poder conversar e tu percebes que não há já não há esse lugar da oficina já não sabes o que é montar tipos já não sabes o que é uma gráfica preparar seja o que for e isso é muito importante porque é uma base para tudo o resto que estejas a desenvolver há coisas no digital que é preciso entender não é só porque sim de onde é que vem e tenho pena que isso esteja a acontecer e que estas novas gerações não possam ter acesso a isso porque já é quase uma questão de privilégio eu já sinto sempre que tenho um projeto um livro um catálogo algo que possa ir que saia dentro do âmbito digital um privilégio e não sei se até quando as próximas gerações vão poder ter esse privilégio eu acho que uma vez estamos a falar também de referências e de bases e eu sei que correndo o risco de ser uma pergunta muito redutora eu queria-te perguntar das tuas referências não tem que ver necessariamente só com o design mas que uma vez que o teu mundo também tem essa amplitude de olhar de forma muito ampla o mundo não é? e portanto que referências é que tens que influenciaram então esta tua forma de trabalhar e de viver posso começar para o início ou seja nós também estudando e voltando outra vez para as belas artes havia uma série de referências que nos eram muito próprias lembro-me na altura e depois se calhar precisaríamos muito dele do Buckminster Fuller para repensar principalmente esta questão da sustentabilidade e que houve ali uma geração principalmente ao início que foi bastante marcante para mim também da fluxo etc ou seja a forma como estas pessoas de alguma forma com a sua genialidade conseguiam cruzar uma série de áreas e recriar e repensar projetando para o futuro com um impacto filosófico teórico e prático tão importante com o tempo também fui percebendo que já não fazia parte só daquelas referências ou seja o meu dia-a-dia é muito cruzado com uma mistura de referências eu já não consigo dizer esta pessoa é uma referência ou este profissional é uma referência para mim do início ao fim cabe por e também tem muito a ver com o meu processo de alguma forma caótica mas eu trabalho acho que o meu a manifestação da minha forma de ser é mais o processo é mais uma mistura de vários puzzles várias peças por isso não sei se procuras um nome em concreto ou como é que não não até porque eu acho que é muito interessante que tu fazes uma referência sempre a Comissão Fuller portanto sim uma coisa que é que vem do início de uma forma de pensarmos se calhar que hoje em dia esta que falamos de interdisciplinaridade e que se calhar nesta altura estávamos nos primórdios de pensar isso eu tenho a ser que estas tuas referências se cruzam com referências que tu és hoje em dia não é mesmo o coletivo quase a seis sim mas também o Ghost sim portanto que tem uma relação muito próxima também com uma cultura vou-te chamar assim à falta de melhor por ignorância mas uma cultura de rua e uma cultura que está muito relacionada também com movimentos que surgiram não em meios que se calhar são tão académicos e tão intelectuais mas que têm muito a ver com estas vivências do dia a dia e que eu acho que isso também influencia muito o teu trabalho sim, sim sem dúvida ou seja acho que todas as pessoas à volta e o trabalho acaba por ter essa influência por exemplo os Ghosts sim também acabamos por trabalhar muito juntos eles também têm uma plataforma ou seja um trabalho muito mais direcionado de apoio a artistas e isso inevitavelmente as pessoas que desde as referências para o teu trabalho ou de pesquisa que fazes porque parte das minhas referências para o trabalho vem muito de uma pesquisa que acaba por se cruzar desde o cinema à música às vezes ir para uma biblioteca ou para uma livraria abrir livros e perceber ok, isto faz sentido faz sentido e juntar um puzzle que é tipo quase como se fosse fita colazinha toda à volta de repente ok, isto faz tudo sentido para mim este conjunto de referências e isto que eu queria dizer é que nunca são iguais ou seja vem sempre em resposta a um propósito a uma procura a uma necessidade de tentar encontrar algo que não é óbvio e eu acho que o mais incrível é isso é quando as referências não se ouvem ou seja não vais a uma referência de design porque andas à procura de uma solução de design mas vais às referências do cinema de artísticas ou até mesmo filosóficas ou até mesmo um autor que às vezes se cruza contigo naquele momento e nem sabes bem porque e que aquilo faz sentido para ti mas tu estás a ler uma coisa mas estás a transformá-la noutra e eu acho que o poder das referências é mesmo isso é quando tu vês algo que não tem nada a ver e retransformas para algo que estás à procura pode parecer muito abstrato mas é mais ou menos assim não, não, isso tudo também é o tomar para ti sim acho que foi o André Teodósio que disse que se virem alguma coisa que se parece se eu escrevi alguma coisa que parece que é semelhante a alguma coisa que tenham lido provavelmente é verdade provavelmente eu retirei isso de alguém eu achei esta ideia genial porque é verdade porque nós creio que foi o André Teodósio que disse isso no sentido em que vai buscar referências a uma coisa tu leste tanto 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 que às tantas já incorporaste aquilo como aquilo te pertencesse isto é melhor eu sinto isto de forma tão forte que isto tem de ser meu e isso é muito bonito quando as coisas passam e nós já as incorporamos como fizessem os nossos braços ou os nossos dedos e por isso faz todo o sentido sem dúvida fiquei a rir a pensar nisso é isso mas é isso pelo menos não sou louca não, não, não estou completamente de acordo Silvia eu gostava também de pensar neste momento presente ok e nos dias que correm vivemos uma enorme crise em nível de pessoas refugiadas por uma enorme polarização política veja-se o caso de Itália e com a extrema direita da qual já tínhamos falado há pouco a ganhar cada vez mais terreno uma multiplicação de guerras continuamos a ter notícia de números de mulheres mortas vítimas de violência doméstica ou então mulheres que são mortas só porque querem andar com o cabelo solto certo é tudo muito é tudo muito maior do que nós mas fazemos parte deste mundo e somos parte então dos seus problemas o que pode o design? o que pode uma designer? bom, este é um tópico mesmo muito difícil porque eu acho que mais uma vez e voltando ao que já falávamos acho que temos algo muito especial em mãos enquanto designers que é o poder da mensagem ou seja podes e deves acho que é uma missão que nos é muito interesse cá a nós manifestar uma voz quer seja de alguém que está contigo a passar uma mensagem e que tu manifestas isso visualmente ou através das ferramentas e das plataformas que tens passado essa mensagem e tentar ter uma voz nesse sentido acho que temos esse dever por outro lado acho que o designer infelizmente o designer não vai salvar o mundo mas pode contribuir mas um dos exemplos que por exemplo desta o poder da campanha do ABC LGBT foi isso ou seja uma mensagem muito forte associada ao design eu gostava de conseguir mais e de ter conseguir ter uma voz muito maior porque são assuntos é mesmo essa questão o que é que tu podes fazer a questão fica e não é a angústia mas a ansiedade fica em que estás a assistir quase como uma aldeia global através dos mídias estás a assistir ao que está a acontecer e aquilo que podes fazer em momentos eu às vezes penso que conseguimos fazer nada mas nada é só focar a assistir e temos sim essa missão enquanto enquanto portadores de uma forma de comunicar temos essa missão de fazer às vezes tenho dúvidas como porque por exemplo na questão do Irão há mensagens que não estão a ser passadas nós podemos estar a manifestar aqui mas não está a ser passado então como é que como é que tu questionas isso como é que tu alias uma comunicação a algo maior gostava de saber mas não sei talvez talvez seja no não saber também que vamos descobrindo como fazer sim mas é pelo menos não ficar num lugar de ficar a assistir eu acho que isso é o mais importante e perceber que sim temos esse temos essa acho que temos mesmo essa missão porque temos esse poder de comunicar algo de uma forma clara que chega a toda a gente então não podemos ficar encostados seja no mural da rua seja nas redes sociais seja juntar para uma manifestação acho que temos esse dever temos que o fazer devemos começar a ajudar mais nas manifestações podiam os designers começar a também oferecer os seus trabalhos mais para o bom acho que devíamos acho que acho que há causas que têm que ser apoiadas e nós devíamos ter esse papel uma porcentagem do nosso trabalho devia ser para um propósito maior porque o designer não é só um prestador de serviços que eu tento sempre encontrar um lugar e sempre que posso dedicar um tempo do meu tempo a contribuir em algo pode não ser tão direto mas que seja para o bom acho que temos devemos fazer isso porque acho que vai contribuir muito se todos nós contribuímos um bocadinho para o bom seja na forma como se comunica nas manifestações como se passa uma mensagem como se faz algo já é um porcento um porcento eu um porcento tu um porcento a outra pessoa já fazemos muito mais e principalmente quando estamos numa realidade onde a contra-informação está cada vez mais nas redes sociais através de e vemos por exemplo na questão das eleições e agora estamos a passar outra vez pelas eleições do Brasil e sabemos que estamos constantemente e são bombardeados cada vez mais por conta da informação então acho que se calhar temos que voltar para alguns meios se calhar um pouco mais tradicionais e voltar a trazer mensagens claras e diretas da que é a realidade e se calhar se calhar não deve ser acho que deve ser um bocado do nosso papel queria imenso terminar aqui mas a minha curiosidade não me deixa porque acho que era um ótimo fim mas há uma última pergunta que é a mesma curiosidade que tenho que é se podemos saber em que projetos é que uma pessoa que está tão envolvida com o mundo está a fazer ou em que estás a pensar Sim, olha então eu tenho sempre tento sempre procurar trabalhar em colaboração e também porque é o meu ganha-pão não é só esta beleza toda de poder fazer só os projetos que se quer tenho sim sempre os meus projetos pessoais eu não posso falar de todos dos projetos que estou a elaborar posso falar sim de um acho eu neste momento estou a trabalhar também com o Indy e aquele outro que posso falar tem a ver com um projeto pessoal que tem a ver com a procrastinação ou seja estou a desenvolver uma pesquisa e tentar perceber de que forma é que materiais é que eu posso trabalhá-la porque estamos a passar uma fase em que a saúde mental é muito importante e há um preconceito enorme sobre a procrastinação quando a procrastinação é uma palavra super difícil também procrastinação é uma consequência de um estado mental e às vezes isso é visto como um estado de preguiça de alguém que está só a adiar mas não é é uma consequência mental por um cansaço por uma ansiedade e que também deve ser respeitado e ter um lugar e às vezes até mesmo na questão criativa nós precisamos sim desse lugar de procrastinação onde para todas as outras pessoas estamos só a fazer nada mas nós estamos estamos com as nossas ideias e com os nossos pensamentos por outro lado há pessoas que há estados mentais de procrastinação que são mesmo perigosos então o trabalho que eu estou a fazer agora a nível pessoal tem a ver com a parte da pesquisa e tentar perceber como é que visualmente e manifestamente eu posso trazer isso para fora acho super importante até porque acho que há um grande tabu à volta disso da saúde mental querida Sílvia muito obrigada obrigada por esta conversa no próximo episódio deste podcast a Sílvia estará à conversa como convidada por si escolhida e entretanto mal possam vão provar investigar o bonito trabalho da Sílvia Matias muito obrigada obrigada eu por tudo obrigada eu pelo convite obrigada Silvia